Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Minato vs Obito, veja como foi, no canal do Ei Nerd, beleza? Lembrando o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam o like e se inscrevam no canal do Ei Nerd Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? E vou deixar o meu like aqui também pra fortalecer e mais uma vez não reparem na minha camisa surrada Tem um colega que me enche o saco, vai com camisa diferente, então tá, eu tô vindo com outras camisas que eu não fiz react ainda Então foda-se, perdão, 3, 2, 1 e play Tô assistindo o Naruto no momento, eu dei uma pausazinha, mas vou voltar a assistir Eu tô na parte quando o Naruto acaba de derrotar o Pain, tá ligado? Eu tô naqueles filhos, cara, Naruto Shippuden de 500 episódios, 201 são filhos, velho, que absurdo, mano A batalha não existe nenhuma dúvida, essa luta definiu toda a vida do Naruto, absolutamente tudo Tudo que acontece no Naruto foi definido por isso aí Desde a infância solitária do Naruto até ele despertar o poder máximo dele, adivinha? O Naruto nem lutou nessa batalha Mas quem tava lá representou o relâmpago dourado de Konoha, prodígio do clã Namikaze e aluno do saninho ledário dos sapos, Minato E quem veio pra cima dele foi um ninja mascarado autoproclamado Madara Mas a gente sabe quem ele é, né? O Bito Uchiha Bora conferir como é que essa batalha aí aconteceu e todas as consequências dela nesse vejo Bora! O Webcam tá errado aí Ó, ó Foda Pão, pão Música de suspense, velho Opa! Pô, quero muito ver logo o Gai versus o Madara, velho, no anime A gente vai chegar, afinal a legião de fãs do Naruto não para de crescer A gente continua sempre trazendo pra vocês A história que coloca o Naruto nos holofotes já acabou faz dois anos E mesmo assim esse universo continua a expandir e virar algo mais, né? Algo a mais, digamos assim Só que tudo tem um começo, certo? E é aqui onde a gente pode finalmente acabar descobrindo muito sobre o que aconteceu com o Naruto E sobre a situação dele no início da série clássica Claro que eu vou deixar o alerta de spoiler aqui, como em qualquer vídeo desse formato Pode ler o alerta Então, né? Não tem jeito, tem que dizer o que aconteceu As informações aqui vão unir tudo o que dá ponte pra luta dos dois personagens E pode crer, é uma história bem grande E o Naruto é só uma das consequências disso tudo, ok? Então, se prepare pra gente continuar com esse hype sempre Se ficar mais preparando ainda Como? Como que eu me preparo pra ele? Metralhando esse like aqui embaixo Quando você clica nesse like acontece uma mágica Você acha que não, mas acontece Esse like chega na gente e a gente olha Olha, olha quanto like tem esse vídeo Pô, galera, a gente tem que fazer mais vídeo de Naruto Galera tá gostando Galera tá se inscrevendo Com a sua inscrição, com o seu like A gente continua trazendo vídeos de anime Pesquisando a fundo pra deixar você sempre informado Então, muito obrigado Por ajudar a gente a trazer esse conteúdo pra você Vamos lá Bora começar falando sobre a situação do universo Naruto no passado Onde praticamente todos os países tinham uma rivalidade pesada Desde as cinco grandes nações até os países menores Nessa época, a ação dos ninjas era crucial Crucial pra conseguir informações, né? E o mínimo detalhe poderia literalmente dar a vitória pra um dos lados Ou seja, a quantidade de ninjas era gigantesca Quanto mais ninjas fortes um país tira Que ler bem é muito foda Melhor ele era militarmente E como vocês sabem muito bem No universo Naruto existem as academias ninja Pra as crianças lá se prepararem bem cedo Como eu falei A intenção era expandir ao máximo Esse exército ninja Então não era muito comum existirem grande quantidade de ninjas De alto calibre Mas sempre existiam aqueles que superaram as expectativas Ao ponto de pular níveis na hierarquia ninja E um deles é justamente ele Minato Namikaze Minato é um dos ninjas mais conhecidos do universo Naruto E não por carregar um sobrenome realmente conhecido, né? Mas por ter demonstrado muita habilidade naquele período de guerra E superar vários obstáculos Um deles foi o resgate da futura esposa dele Kushina Uzumaki Pelas mãos lá dos ninjas do país do Relâmpago E lembrando, o Minato era um pré-adolescente Quando ele realizou esse resgate lá, né? Ele enfrentou sozinho ninjas que estavam lá No mínimo um ou dois níveis acima dele na hierarquia, né? Junins e Junins Desde então, o futuro do Minato como ninja ficou ainda mais claro Já que ele tinha a pretensão de chegar no topo dos rankings da Vila da Folha E virar o Hokage, né? E com um histórico desses Não demorou muito pra um certo Sábio tarado aparecer Jiraiya O Jiraiya viu muito potencial do Minato E ajudou ele no processo pra atingir o ápice da habilidade dele, né? Sendo que o Jiraiya acreditava que o Minato poderia ser a criança da profecia que ele tinha lá, né? Jiraiya, sim, sei O Jiraiya O Jiraiya salvaria o mundo ninja de uma ameaça colossal Você conhece essa história? Claro que o Jiraiya acreditava que o coração bondoso do Minato faria com que ele se tornasse um herói E o Jiraiya não apostou errado, não As capacidades do Minato subiram muito além do esperado Dominando cada missão que era passada e conseguindo cada vez mais habilidade E é claro que não demorou muito tempo pro Minato conseguir alguns Jutsus bem poderosos E até desenvolver um deles O primeiro e mais importante Jutsu do arsenal do Minato é o Hirai Shin Técnica do Deus Voador do Trovão É um Jutsu de classificação S de dificuldade Virtualmente a maior dificuldade existente, né? Que permite um teletransporte instantâneo do usuário até outro local E o requisito necessário desses Jutsus é justamente os selos especiais do Minato Que marcam objetos, lugares, né? Até pessoas como possibilidade pra teletransporte Ou seja, enquanto o Minato tiver chakra Ele pode se teletransportar pra qualquer lugar Eu acho que você já deve entender o motivo dele ser chamado Relâmpago Dourado, né? Mas esse apelido de guerra veio diretamente de outra habilidade do Minato Com Biku Jutsu, técnica de kunais, de shurikens O Minato é extremamente versátil com kunais E ele desenvolveu uma kunai diferente da convencional Pra estender a habilidade de teletransporte Com uma kunai maior e mais pesada O Minato conseguiu desenvolver uma precisão quase tipo cirúrgica, né? E o mais importante, galera É que o Minato coloca o selo do Hirai Shin Em cada uma dessas kunais especiais Ou seja, ele consegue se teletransportar Pelo campo de batalha com precisão E assassinar os inimigos sem nem perceberem Olha isso, véi Muito foda Nossa, o Minato é muito pica, véi Existia uma ordem que só se aplicava Caso você encontrasse um ninja da folha de cabelos loiros Se você vira essa pessoa Corre É sério Todo e qualquer adversário do Relâmpago Dourado Entendia que ele não era um ninja comum Você e todo o seu esquadrão podem ser assassinados Num instante pelo Minato Assim Então você tem a permissão de fugir Se essa pessoa esteja por perto Ou seja, era realmente uma regra Se for pra enfrentar o Minato Vaza Outro jutsu muito especial do Minato Que aliás, ele desenvolveu essa técnica Foi o Rasengan Um jutsu de dificuldade A Que não precisa de selos de mão O usuário cria uma esfera de chakra Em forma de espiral Pra atingir o inimigo E aplicar dano suficiente Pra superar qualquer proteção Que o Makunai Não seria eficaz Ou seja O Minato poderia assassinar vários ninjas E depois de anos Aperfeiçoando o Rasengan com o Jirai Ele era capaz de assassinar ninjas Com resistência super humana O Rasengan do Naruto Criança Fez com que um ninja do nível junin Com um ninjutsu médico Ultra avançado O Kabuto Ficasse incapacitado Então imagina o estrago Que o Minato faz Além disso O Minato também fez o pacto Da invocação com o Monte Miobuco E liberou a invocação dos sapos Além de conseguir um conhecimento Sobre o modo sábio Uma super forma Caraca Isso eu não sabia Eu não sabia que o Minato Tinha um modo sábio Todas as capacidades da pessoa Em níveis absurdos O Minato não teve muito tempo Pra aprender essa última técnica Por várias razões Uma delas tem a ver Com o posto do Minato Que chegou até o nível junin Em poucos anos E tomou a decisão De liderar um time de genins E um deles é muito especial O Bito Tira O Bito era um Tira diferente Sem muito destaque na academia E que era superado Pelo rival e companheiro de time Kakashi Os dois praticamente se odiavam Mas a ponte dos dois Era tanto o Minato Quanto a terceira integrante do time Rin Tipo Uniam os dois Enquanto o Kakashi decolava Até o topo Provando que era um gênio O Bito seguiu atrás Com o sonho de ficar mais forte Eventualmente o Kakashi Chegou no mesmo posto de junin Que o Minato E durante a terceira guerra Isso significa Mais poder Ou seja O Minato teria liberdade De deixar o time Ser encarregado De outras missões Enquanto ele tomava a ponta Nos campos de batalha E aqui é onde a gente vai falar Sobre as habilidades do Bito O Bito é um Tira Então é claro Que ele tem o Sharingan Ok Que aumenta a percepção Do usuário em várias vezes Isso já dá ao Bito Uma vantagem grande Contra qualquer adversário Mas a verdade é que o Bito Só liberou o Sharingan Durante essa missão No meio da terceira guerra Então ele não tinha Muita prática com essa habilidade E já que o Bito É um Uchiha Ele tem muita afinidade Com a liberação de fogo Então as técnicas elementais Do Bito Costumam envolver Lançar chamas E mesclar com o talento Natural dos Uchihas Que são as Kunais As Shurikens No geral Não tem muito o que falar do Bito Ainda Porque no fim dessa missão Ele acabou sendo soterrado E foi dado como morto Na tentativa de salvar A Rin Que era a interesse amoroso Do Bito No último suspiro O Bito deu pro Kakashi O Sharingan esquerdo dele Como presente E por isso o Kakashi Tem o Sharingan Quase toda a obra de Naruto Quase todo o anime Tá lá o Kakashi Com o Sharingan Com o olho Que pertencia ao Bito Mas o Bito Não morreu lá Existe alguém Que tava bem interessado No garoto E esse alguém É justamente O Madara Sim galera Madara Uchiha O deus dos Uchiha Salvou o Bito Dos escombros E curou a metade Espírito Olha o spoiler Daí pra lá é spoiler Usando o DNA Do Hashirama Dando ao Bito Algumas habilidades A mais Além disso É claro que o Bito Aprendeu algumas coisas Durante a moradia dele Com o Madara Então sim Ele conseguiu se fortalecer Bastante E aumentar as capacidades Só que Um dos pontos chaves De tudo Acontece aqui O Bito fica sabendo Que o Kakashi E a Rin Tavam numa missão E os dois acabam Caindo numa emboscada O Bito dispara Do esconderijo Até os dois Mas o que ele acaba vendo Faz o mundo dele Desabar O Kakashi Matando a Rin Com o Shidori Atravessando o coração dela Com o relâmpago Essa visão Fez duas coisas acontecerem O trauma de ver A garota que ele amava Morrer Despertou a técnica Proibida dos Uchihas O Mangekyou Sharingan E pode apostar O Mangekyou Sharingan Não é brincadeira Até hoje Uma das técnicas Mais poderosas Do universo Naruto inteiro E você vai até entender O porquê Com o Mangekyou Sharingan O Obito liberou A técnica de abrir portais Para uma dimensão particular Que foi chamada De Kamui Autoridade dos deuses O Sharingan Direito do Obito É capaz de abrir Esse portal E fazer coisas absurdas Que afetam os dois mundos Desde teleportar pessoas Objetos Ou juntos Para lá Até enviar ele mesmo Em partes Por exemplo O Obito consegue enviar Para a dimensão do Kamui Partes selecionadas Do corpo dele Isso dá uma ilusão De intangibilidade Aos ataques Ou seja Enquanto ele usa Essa técnica Não dá para tocar nele Ele fica realmente intangível Mas o que é considerado Mais perigoso Nessa técnica É o contrário Quando o Obito Teleporta o inimigo Para o Kamui Não existe uma forma De escapar do Kamui Então o Obito Pode literalmente Jogar a pessoa por lá Esperar ela morrer de fome Por exemplo Não existe nada Na dimensão do Kamui Que o Obito Não possa escolher Que fique por lá E por isso Essa técnica É extremamente poderosa Muito overpower A segunda coisa Foi que a morte da Rin Fez o Obito Abandonar O lado bondoso Que ele tinha E ele resolve Se aliar A Almadara Por completo Ajudando o Uchiha Na missão De criar Um mundo Perfeito Usando as bestas De cauda E é aqui Onde a gente Finalmente Chega na luta Demorou Mas a gente chegou Uma das bestas De cauda Que o Obito Precisava capturar Estava selada Dentro da coxina Que é a esposa Do Minato Ele já era Hokage Nessa época E estava casado Por algum tempo Então assim A coxina Já estava grávida E contando as horas Para o bebê dela Nascer Mas existe um problema Uma mulher Que tem uma besta De cauda Selada Dentro dela Enquanto ela está grávida Pode passar Com complicações No parto Já que o selo Fica enfraquecido Durante o processo Então o Minato E alguns Outros ninjas Lá se afastaram Da aldeia Junto da coxina Para realizar O parto Em segurança Mas existe alguém Que sabia disso tudo O homem mascarado Obito Os braços das enfermeiras E ameaça Acabar com o bebê Caso o Minato Não se afaste Da coxina O plano Do Madara Era capturar Raposa E destruir A aldeia Da folha Mas Obito Tinha um objetivo A mais Que era derrotar O Minato Por ele ser Muito poderoso Deixar o Minato Vivo Depois de capturar Raposa Seria um risco Para o plano inteiro E Obito Sabia disso Já que ele foi Aluno do Minato Claro que o Minato Não sabia Quem era o mascarado Obito foi dado Como morto Vários anos antes Naquele momento De hesitação E de pura pressão Imagina seu filho Recém-nascido Sendo ameaçado E sua esposa Gritando lá No pós-parto Ao mesmo tempo Tudo aconteceu Ao mesmo tempo Então o Minato Pede calma E aceita Se afastar da coxina Mas o mascarado Já sabe Que o Minato Estava esperando Uma brecha Para atacar Então ele toma A dianteira E lança o bebê No ar Saltando Para forçar Uma ação Do Minato Claro que o Minato É rápido o bastante Mas é só depois Que fica invisível O plano do mascarado Ele colocou Vários selos explosivos No cobertor do bebê Planejando detonar O Minato Nessa distração Mas o Minato Tem outro nível Galera Ele é um dos personagens Com o menor tempo De reação De todo o universo O Naruto Onde existem seres divinos Criaturas de outros mundos Tudo mais Usando o Hirashin O Minato Se teleporta Junto com o bebê Explosivos Para um local Seguro Salvando o filho E impedindo Que a coxina Fosse ferida Na explosão Mas e aí Minato se teleportou E o mascarado Ficou sozinho Com a coxina É aqui Onde o plano Veio à tona O mascarado Queria a coxina Ou melhor Ele queria a maldição Que a coxina carrega A raposa De nove caudas Um detalhe minúsculo Que eu queria apontar É que o Minato Salvou o bebê Da explosão Mas ele acabou Se machucando Nos estilhaços Tendo até um pedaço De madeira Cravado no pé Ele aparentemente Ficou bem Mas é um detalhe Que dá a entender Que o Minato Estava com uma desvantagem Maior do que a gente Imaginava Mas enfim Voltando aqui O mascarado Já tinha a coxina Em mãos E depois de teleportar Ela para outro lugar Com o Kamui Ele usou o Sharingan Com a mesma fórmula Usada pelo Madara Eu curto o personagem De caudas do selo Do selo da coxina E colocando a raposa Com quem juros Controlando ela E usando o contrato De invocação Que ele conseguiu Com o Madara Verdadeiro Aliás Uma coisa que é bem comentada É sobre os efeitos De ter uma besta de cauda Removida de dentro De uma pessoa Normalmente a pessoa morre Mas é dito na obra Que os Uzumaki São muito resistentes Tendo uma reserva Colossal de chacra Então até hoje É suposto Que a coxina É a única personagem Que sobreviveu A extração De uma besta de cauda Até hoje não se sabe Se ela iria sobreviver Mais tempo Mas existem informações Que dizem que sim Mas eu falo disso Mais pra frente inclusive Depois de remover E tomar o controle Da raposa O Obito parte Para a Konoha Só que Antes o Obito decide Acabar com a coxina Para evitar problemas E é claro Que o Minato Chega com o Hirai Shin E salva a esposa dele Teleportando ela Para onde o bebê Dele estava lá Descansando O Mascarado Só ignora E segue para a Konoha Afinal O Minato Teria que parar ele O Mascarado Estava no controle total Do que estava para acontecer O Minato Deixa a coxina E o bebê juntos lá E coloca Aquele jaquetão De quarto Hokage Dizendo que iria lidar Com o problema E impedir Nossa Eu quero muito Um dia Comprar essa jaqueta Para mim Olha isso Ai meu sonho Ter essa capa O problema é que o Mascarado Chegou a Konoha Muito rápido Graças ao Kamui Então acontece Um dos acontecimentos Mais conhecidos De toda a saga Naruto O ataque da raposa Na Vila da Folha Esse é o início Do Naruto clássico Onde um homem Montado num sapo Aparece para salvar a aldeia Mas esse é só O início da história Presta atenção Enquanto a raposa Destruía a aldeia E os ninjas da folha Faziam lá o possível Para reagir O Minato se teleporta Para o monumento Dos Hokage Para chamar a atenção Da raposa E é claro Que o Minato Era o alvo Com maior prioridade Como eu falei Galera O Mascarado Pretende acabar Com o Minato E impedir Que ele crie Mais problemas A raposa Responde ao Minato Com um dos ataques Mais poderosos De todo o universo O Naruto A Biju Dama A esfera Da besta de cauda A raposa Lança uma esfera gigante Composta de chakra Positivo E negativo No Minato E para você ter uma noção A cauda de uma bijua Consegue destruir montanhas Então imagina O que o ataque Mais poderoso Delas consegue fazer E você vai precisar imaginar Porque o Minato Conseguiu impedir isso O Minato Usa o Hirashin Num nível Muito além do normal Criando um portal Na frente dele Que teleportou Toda a Biju Dama Para algum lugar Na floresta Nos arredores Da Vila da Folha Caraca E a explosão Foi a prova De que sim A aldeia da Folha Seria destruída Caso o Minato Não tivesse agido Mas reforçando O que eu disse antes O mascarado Tá com a vantagem E ele vai aproveitar Logo depois De teleportar A Biju Dama O Minato sente Uma presença Atrás dele E ele obviamente Reage Atacando com uma kunai Só que o ataque Simplesmente Passa Atravessa Pela cabeça Do mascarado E logo depois O mascarado Agarra o braço Do Minato E declara O fim do jogo Nesse instante O Minato Começa a sentir Algo parecido Com o Hirashin Mas era a obra Do mascarado Ou seja Um junso De espaço De espaço tempo Tava drenando O Minato Para algum lugar E como o Minato Sentiu que estava Por vir Ele conseguiu reagir De novo Usando o Hirashin Teleportando lá Para um lugar seguro Caralho Não tiveram muitas informações Nesse pouco tempo Mas ficou claro Que o mascarado Era uma ameaça E tinha uma ideologia Ainda mais perigosa Ou seja Agora o Minato Vai lutar Para matar E outro detalhe importante O Minato É um gênio Então ele tentou Conectar A intangibilidade Do mascarado Com o poder De teletransporte E o teste Foi o movimento Seguinte O mascarado Colocou uma ferramenta Ninja nos pulsos Duas pulseiras Conectadas Com uma corrente grande Os dois correram Para o ataque direto E o Minato Estava pronto Para acertar A Kunai Em outro lugar Que não fosse a cabeça Mas outra vez O ataque passa Por dentro Do corpo do mascarado Ou melhor O Minato Inteiro Passa por dentro Do mascarado Só que as correntes Que estavam logo atrás Não Ela segura o Minato Por um instante Mas ele se teleporta Para escapar Antes do mascarado reagir O resultado do teste Foi bem sucedido O mascarado Precisava se materializar Antes de tocar o Minato Então a luta Seria decidida Em quem fosse Um milésimo de segundo Mais rápido Ou seja Quem acertar primeiro Vence Os dois partem Para cima E dessa vez O Minato Lança uma das Kunais No rosto do mascarado E claro que a Kunais Só passou pela cabeça dele Enquanto isso O mascarado Estendia a mão Para segurar o Minato E teleportar ele Para o Kamui E o Minato Levantava a outra mão Preparando o Rasengan Num instante Ele se materializava E tenta segurar o Minato Mas é aí que acontece Nesse milésimo de segundo O Minato Se teleporta Para a Kunais Que ele tinha lançado Que estava literalmente Centímetros da nuca Do mascarado E acerta Um baita Rasengan Nas costas Do mascarado Nossa Essa cena Muito pica O mascarado Consegue se levantar E tomar distância Ficando impressionado Com a velocidade Do Minato Mas antes De ele conseguir Falar mais alguma coisa Outra vez O Minato Se teleporta E acerta o estômago Do mascarado Com a Kunai E dessa vez Acertou em cheio É aqui onde a gente entende Que o Minato Aplicou um selo de teleporte No corpo Do mascarado Logo que ele Acertou o Rasengan E nesse momento O Minato usou Um selo de contrato No mascarado Removendo o contrato Entre o mascarado E a raposa Ou seja O Minato Tirou o controle Do mascarado Sobre a raposa De nove caudas Fazendo com que ela Volte ao normal A raposa Continuou destruindo A aldeia Mas não sob ordens Mas porque Ela estava irritada mesmo Com isso O mascarado Entende que perdeu Toda a vantagem Que ele tinha Ele estava ferido Estava sem cartas Na manga E era oficial Que o Minato Era mais rápido E experiente Depois de dizer Que existem Outras formas De dominar o mundo O mascarado Se teleporta Com o Kamui Fugindo da luta E finalmente O resultado Vitória Do Minato Mas ainda tem coisa Para o Minato resolver Você contou Quantas vezes O Minato teleportou Foram várias vezes E cada uma Gasta bastante chakra Afinal Essa é uma técnica De dificuldade S O controle de chakra Do Minato Precisava Estar no auge Em todos os momentos E ele fez dar certo Mas é claro Que ele estava chegando No limite E ainda precisava acabar Com uma ameaça Que estava destruindo A aldeia A raposa de nove caudas Ainda era um problema Que era a responsabilidade dele O Hokage Com isso Minato invocou A gama bunta Para impedir Que a raposa Usasse outra bijudama E logo depois Ele teleportou A raposa inteira Para a floresta Você consegue imaginar O esforço Que o Minato Precisou fazer com isso Pode apostar Que ele deu tudo Muito foda Ainda tem mais O Minato Colocou a raposa Próxima da Kushina E ela não pensa Duas vezes antes De usar o poder Do Zuzumaki De criar correntes De chakra Para incapacitar A raposa Esse movimento Deu o tempo Para o Minato Colocar o plano Em prática Usar o selamento Do demônio morto O famoso Shikifuji Que selou os braços Do Gorotimaru Para selar Metade da raposa Nele mesmo E selar A outra metade Dentro do bebê deles Claro que a Kushina Fica abismada Com o plano Ela já viveu Como o Jinchuri Que sabia Como o filho dela Iria sofrer de solidão Além de claro O Minato morrer Com o preço Do Shikifuji Só que o Minato Afirma Que a Kushina Precisa continuar viva Para criar o filho deles Ou seja Eles não entenderam Que a Kushina sobreviveria O Minato planejou Se sacrificar E dar metade Do poder da raposa Para a criança Imaginando que Aquele bebê Seria a criança Da profecia Que o Jirai falava tanto O plano Já estava combinado Mas é claro Que a raposa Não gostou Da ideia De ser selada Outra vez Depois de ter metade Do chakra selado Dentro do Minato Ele começou O selamento No bebê Mas a raposa Consegue se livrar Das correntes E parte para o ataque Direto No Naruto Na boa Essa é uma das cenas Mais pesadas De toda a série O Minato e a Kushina Pulam na frente Para impedir Que o Naruto Morra É sensacional Ver a Kushina Segurando a garra Gigante do Kurama Para impedir Que o Naruto Fosse machucado Saísse dali machucado E caso a Kushina Não tivesse pulado Junto Eu duvido Que o Minato Teria parado A raposa Sozinha Acho que Não tem como Ele estava Extremamente cansado Estava extremamente Desgastado Para continuar lutando Mas Finalmente A outra metade Da raposa De nove caudas É selada Com sucesso Dentro Do Naruto Do Naruto Junto com Uma Fórmula Secreta Inclusive É tempo Para outro Vídeo E tudo o que Restou Dessa batalha Foi um Bebê Com um Demônio Selado Dentro dele Eu acho que Você entendeu O que eu quis dizer No começo do vídeo De como Essa luta Esse acontecimento Teve um papel Indispensável Na vida do Naruto Essa luta Matou os pais dele E fez com que ele fosse Um órfão Isso é só o começo O ataque Será que ele consegue A outra metade Então depois Porque se dividiu Ela ao meio Digamos assim O poder da Kurama Será que o Naruto Ficaria mais forte Se tivesse com o poder Completo Raposa Foi considerado Um atentado Porque o único Clã capaz De controlar a raposa Era o clã O Chihra E essa Suposição De que os Uchiha Jogaram a raposa Na vila Resultou Em outra catástrofe Conhecida como Massacre Uchiha Inclusive vídeo No canal Clique aqui E como vocês sabem O resultado disso Foi com que Fez com que o Naruto Tivesse o poder Do Kurama E o Sasuke Se vingasse Do Itachi Esse acontecimento Foi vital Para os pontos Principais Do anime inteiro Galera É um fato Dizer que a batalha Do Minato Contra o Bito Foi gigantesca Mas ainda tem Bem mais coisa Que viria Depois E agora Não existe Mais um Quarto Hokage Para salvar Galera Nerd Fã De Naruto Fã Dos animes Agora é sua vez Ajuda a gente A manter Esse hype Sempre pra você Agora é sua vez De clicar nesse botão Aqui embaixo Muito foda Valeu Caraca Quando eu vi isso No anime Eu já vi Algumas cenas Mas acho que não Contou tudo ainda Pô Basta Pica Veio Muito foda Com o título Com o título do vídeo Se for bacana Opa Esse eu quero ver Se não for bacana Você não assiste Mas pelo menos Você sabe que saiu Obrigado pela sua inscrição Por ajudar esse canal Tamo junto sempre Até a próxima Fui Valeu Véi Pô Muito foda Nerd Parabéns mesmo Você Peter Toda a equipe Da produção Cara Mais um vídeo Insano Do Nerd Curti demais Tomei uns Spolezinhos Mas eu não ligo Muito pro spoiler De Naruto Não Véio Assim Eu tenho uma opinião Sobre o Naruto Que É O pessoal Não vai gostar Muito não Não que seja Rui Tá Para o Naruto Eu acho Muito foda Só que Cara O que Eu acho Muito chato É os Filha Mano E Eu sou do tipo De cara Que assiste Tudo Se tem Filha É para assistir O Filha Também E isso Me incomoda Porque eu não vou Pular os Filha Véi Porque Sério Se Naruto Por exemplo Vai que Naruto Tem uns 700 episódios No total Né Por aí Acho que é 720 episódios Eu acho que Naruto Tem Cara Aí você Para para pensar Que Porra Boa parte Ali De 700 e pouco Uns 300 Ali São Filhas Véi Caraca Muita Coisa Velho Tá ligado Aí eu acho Meu pai É isso No anime E eu Assisto Cara Porque tem Que eu Gosto de assistir Tá ligado Assim Se tá ali É para assistir Eu não gosto De ficar pulando As coisas Dá a impressão De que eu estou Perdendo algo Enfim Mas cara O Minato É um personagem Que eu curto Bastante Obito Também Eu adoro Obito E cara Sensacional Essa luta Estou ansioso Para ver Isso logo No anime Estou até Raipado Para voltar A assistir Já Só que eu tenho Uma parada Porque eu estou Nos filhas Porque eu parei Na parte Onde o Naruto Derrota o Pen Aí entra Na sequência De filha Filha Atrás de filha 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 Ai É muito ruim Então Aí me desanimei Mas se pá Eu vou voltar A assistir de novo Enfim rapaziada É isso aí Espero que tenham curtido Comentem aí embaixo A opinião de vocês E lembrando O link do vídeo Original vai estar Na descrição Então vão lá Deixa um like E se inscreva No canal do Ei Nerd Que ele merece Pelo excelente conteúdo Que ele trazer Para a gente Fechou rapaziada Mas é isso Um forte abraço Valeu Falou E eu fui